Ok, vamos pegar aqui o tesouro de ouro. Se eu estou caindo de novo, não vai ter como eu pegar a cidade de volta depois. Venha até aqui, para a gente poder reformar mais. Acho que a gente está contendo os danos aqui, até chegar reforços. Pode ir um pouquinho mais para trás só, para você pegar reforços em cidade se precisar. Tem mais falta. T'á 45, estou devendo politizar-se em favor desse ataque? õe vocês, são primeiros vamos subir você enquanto irão DJ. Ninguém chega de forma de l origem! Beleza, é claro! Está devendo diferentes gires deulsão? 2200 Zachemitor! Eu respondo para o clã e pergunto. Outro fujão aqui. Sim. É verdade, é o mesmo. Eu sei que eles vão voltar, mas eu tenho que matar eles mesmo assim. É importante que agora a gente sabe de onde eles vêm. Eu estou... Ron Reiki, abençoe-me! Não Councilor, não tenho nada! Não tenho nada! Technologies! Aqui, eles deram um presente para os sk sucs! Eu acho que antes de atacar no Orsica, mas eu acho que vou enclosar de matador para uma dose aqui. Senão vai ser uma dor de cabeça tamanha. Já está sendo. E aí velho, boa tarde, tudo bem? Agora é boa noite, na verdade é 6 horas da tarde já. 6 horas da tarde já não é mais tarde. No caso do Orsica eu não estou nem preocupado, porque essas cidades ainda não estão nem um pouco envolvidas. Se eu perder não tem problema. Vou dar um queijo, o outro de uma bala de canhão junto. Esse é o queijo que eu vou dar para o Skaver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais um fujão. Caim achou uma cidade perigoso de bater aqui. Foda. Olá, tudo bem? Vai a algum lugar, amiguinho? Foi nesse momento que esse rapazinho sabia que havia cometido um terrível erro. Agora a pergunta que eu faço é, porque que tem um xamã fazendo t-pose, e tem um xamã que trabalha patinho na frente aqui. Todo azul. Cadê os parajosos? A gente vai tomar só uma investida do Ida aqui, mas depois disso a festa acabou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Foda. Foda-se a festa para o aniversário. Vamos lá. Foda-se a festa. Fizinho para gerar a linha. Fizinho para nós! Os Ancestors! Mexa agora! Muita eles! Oxidam! Não sou eu que estou preso com vocês! Vocês estão presos comigo! Os clãs se unem! Muita eles! Os Ancestors! Sai feraіти! Fizinho para fora! Fizinho paraamba! Fizinho paraomicرة! Foi um bom divertimento. Eu sou o High King. Eu sou o High King. Esse golpe é uma luta. Eles querem apanhar novamente. Eu sou o High King. 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 E aí Os machadinhos irão voar de novo, esse já está voando Toma, ele projeta Toma, ele projeta Dwarf Warriors No! Stipe out! Move on, catch Fight! Deris, hit them Satisfy the grudge A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A overstim recognition A CIDADE NO BRASIL Also for supplies A CIDADE NO BRASIL Let their vengeance begin! For the Karros and Thor! War of vengeance! Attack the Urks! Fire on the fold! Boa chorando a perseguição aí! Boa chorando! Eu acho que se matar esse cacador aqui seria bom! Não vai matar não Rapaz Olha esse fodendo túnel aqui Seria foda se eu lutar aqui Aqui pode pegar Ordem pública Já que teve bastante saque na região Acho que é válido Agora a gente pode ir para cima numa boa Eu lembro que tinha só mais um exército aqui em cima cheio deles E depois já era Depois disso daí não tem mais nada Vamos lá Ragouche, o que essa facção vai fazer agora? Boa escolha, amiguinha Vamos tentar defender agora desse bando de minotauros aí A gente tem bastante tigrantes para derrubar eles Vamos ver Ok De repente a gente começa a morrer aqui Mas ali é meio complicado de bolsar as tropas Então fica aqui Vocês aqui Vengenço 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 Brincade 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 Eu já estou perdendo tempo nessa brincadeira Brincade 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 For the ancestors For the ancestors Dr. Vann Calox Calox We will have vengeance ... Eu estou vendo as mares lá O que é que você está fazendo? Psyco! Pegue ele! Eu sou um inimigo! Ative! Apenas! 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 Vengeance! Muita eles! Apenas! 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 Psyco! Aparentemente o Wolverine imortal não vai ser tão imortal se não. Certo! Eu tenho um atropelo aqui Perdi muito tempo andando pra frente Não devia ter dado pra frente Tem que lutar de novo Eu já me derrotei quando fui ali Já me derrotei quando fui ali Tem que correr Tinha um atropelo Irrela! Vengeance! Eu prendo-me e eu ordeno-te! Eu sou o rei do Senhor! Isso vai fazer o nosso inimigo! Vengeance! Você é o inimigo! Irrela! O que lá e é? Venha! Isso é um rei do Senhor! Vengeance! O que? Vengeance! 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 Que nome! Vengeance! Vengeance! Vem! Nós vamos guardá-lo para o Ancestor Goods! O caminho para o Caradagno! O que é que você quer? Coloque-os em baixo! Mas o que é que é pra mim? Que bicho fácil da formação que não fosse nada! Verdade de se investir nisso! Não tem como segurar essa animação de jogar tudo um para trás, aí abre o caminho livre. Não tem como segurar isso, então. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não! Vigilão, Vigilão! Recomendem-se! Mas imortal ele não é. Acho que a maldição dele foi ter dado o nome de imortal pra ele. Pra quem nomeou. ... Eu vou pegar o gigante, a combinação E já tinha lio o Bokkarra Bom, Grimnir Aquece primeiro Para o carro do Karazhan Quem me dê dinheiro? Eu desafio o arco Eu falo para o clã e mantenho Aba-se O que é isso? Para a guerra! Com o comandante do rei Ok, mão de machados rúnicos Pronto? Sim O tronco é muster Deixe-nos começar Caramba, eu tenho preguiça de montar exército com 19 heróis Eu acho que sim Deixe-nos 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 Não é nem esse problema Matheus, a crise até que dá uma animada na campanha Mas como ele tá, tipo, você vê na Twitch aqui, hoje por exemplo eu tô com uma média de 4 a 5 pessoas assistindo a campanha E normalmente quando eu tô em campanha nova, tipo, 10 pelo menos, sabe? Eu não sei se vale a pena ficar seguindo até a combinação mundial O ponto é mais ou menos esse Forço, manawan Forço, manskin Forço, man Forço, man Tchau! 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 Opa! Tchau! Esse cara quer fogar dirigível elemivos Tchau! Docosa! Regel! Geurgel? Tchau! Alg 16 O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente tem um bloqueio aí. Deixa eu pegar um velho pra cá, o outro pra cá, deixa só um quebra-fé aqui. Deixa eu pegar um velho pra cá, os arqueiros vão desistir. Deixa eu pegar um velho pra cá. 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 Se inscreva no canal. 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 Tendo com sucesso, ou mais uma vez sem sucesso, os matadores procuram... Começam a pensar que trozos gigantes são brincadeira de criança e começam a procurar criaturas como os poderosos dragones do mundo. Na esperança de atingir a sua morte gloriosa que eles tanto procuram para si próprios. Moço com utilidades grandes mais 20 atributos causam medo. Quem falta? Esmaga Trolls. 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 Ejejejeje... Employee... Ejejejeje... Bem-vindo para cá Vai dar para repor esse turno, mas de boa Ok, agora para melhorar as porroadas, monte com paz, level 4, marca daqui a level 5 Pode ir para level 4, liberar mais gole depois Dá para deitar colocar a carcair em level 5 Eu não vou ter o dinheiro na verdade, então deixa Nem se eu cancelar tudo o que eu estava fazendo Vamos embora Bem-vindo, Honorable Ally E aí 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 Na Praga Escreve ainda não Não consigo ver a província, mas não consigo ver a cidade Tão bom a interceptação né, minha pena pega, uma satisfação Ajuda demais Quem é você e onde você tá? Ah tá, ele é aliado do Ulfric também Agora tem guerra com Norsk Já falei que não tem guerra com Norsk agora, o jogo falou sim, vai sim Pou, toma Essa facção verdinha, ela tá na abertória, vamos ver uma pedra do rebanho dele Tem 20 na guardação, dá pra tentar defender com qualquer minotauro Tchau 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 Tchau